O William da mídia não é vida, o moral de amor na Itália Chama na porta papai, vem que vem representando a vaqueirama do Brasil É mais uma, dá pra só um dia, valeu boi Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem mar, batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você 2.0 Me lembre Rodrigo, sucesso A tanca, era alguém parecido Seu sapato, neve ou rua A tanca, não explica essa voz sua Calou, porque língua tem culpa Atravou, porque você não muda Sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa, outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer filho De mundo menos aqui em casa Calou, porque língua tem culpa Travou, porque você não muda Sempre a mesma história que você joga pra cima de mim Será que você joga pra cima de mim? Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa, outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer filho De mundo menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer filho De mundo menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer filho De mundo menos aqui em casa Pega suas coisas e vaza Pega suas coisas e vaza Jogado Salvador, palco e brumos e nós voltar Pegado Tá tendo pé de serra e baixo do juazeiro Um becheiro na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo cana e tira gosto com toximo Forra na cidade é bom praia Pega suas coisas e vaza Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Forra na cidade é bom praia pago de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada São Sérgio e os parceiros Ramon e Rodinho Ramon e Bapão Tem que me representando Minha terra é a serrinha A terra é vaquejada Em nome do pai, companheiro do carro Abraçamos a família Serra Chama a Bapão Mas o caminhão chegando Do Maranhão com o gado Salvador, palco e brumos e nós voltar Pegado Tá tendo pé de serra e baixo no juazeiro Mexendo na brasa e a carne sob o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho E nós engolindo carne Tira gosto com toximo Forra na cidade é bom praia Pago de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom praia Pago de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é laquejada É mais uma da fábrica E eu tô quase chutando o balde Eu tô cansado de ouvir você Me prometer e não fazer Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Foi na balança e pensa cocarinho Tu vai me assumir Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Eu sei a mão da minha vida ou inimigo meu Foi na balança e pensa cocarinho Tu vai me assumir O sol vai assistir Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo e outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Eu sei o amor da minha vida ou inimigo meu Foi na balança e pensa cocarinho Põe na balança e pensa cocarinho Põe na balança e pensa cocarinho Tu vai me assumir Tu vai me assumir Ou só vai assistir E aí Carreta, mídia som, loja do povo, Bora, Soneca, Parelhão, Aleu-se eşnew emomes de轉 Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós Bem que daria um filme de romance, talvez uma ficção Resultaria em tramas, ou traumas, ou falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai, me taxar de comer, de um vilão, atendo suspensos com que sente coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós Bem que daria um filme de romance, talvez uma ficção Resultaria em tramas, ou traumas, ou falta de ação Se eu te conheço bem, vai se manter na mesma opinião Vai, me taxar de comer, de um vilão, atendo suspensos com que sente coração Pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas, inspirado em nós dois Quem falou que querer não é poder Eu te quero, você pode fazer o que você quiser Quem falou que dois copos não ocorreu O mesmo espaço que nunca viu Nem de perto o nosso abraço E é saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito, fica tudo certo O povo curioso, deixa a gente quento Deixa a gente quento Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa a gente quento Deixa a gente quento E respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa a gente quento Se a gente quento Quer saber que se dane esse povo todo Todo nosso amor, não precisa de platé Do nosso jeito torto, fica tudo certo Do povo curioso Deixa a gente quento Deixa a gente quento Deixa a gente quento Em cima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa a gente quento Deixa a gente quento Procura ser Procura ser Um sentimento Que foi visto por hoje Já faz algum tempo Procura ser Uma resposta Eu te amo depois do boa noite Quem ultimamente não volta Se foi dormir Ou ainda tá aí É sinal que o Seu online Não é pra mim Eu tô com saudade Do seu digitando Um dedo batendo na tela Vou estar aleatório E ando chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com o outro fulano Eu tô com saudade Do seu digitando Um dedo batendo na tela Vou estar aleatório E ando chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com o outro fulano Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Um dedo batendo na tela, botar aleatório e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro lado Eu tô com saudade do seu digitando Um dedo batendo na tela, botar aleatório e alto chegando Mas essa saudade sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com outro lado Com outro lado E é mais uma, é mais uma da fábrica de sentimentos E fala a verdade qual a sua intenção Sai de cima desse muro Joga as cartas da mesa E tira dessa incerteza Tá me amando, me usando pra ser seu Só não esquece que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar com quem quer algo sério Cê tá vacilando tanto que não tá ficando longe De eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome Me chama de vida Quer ser só mais um ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome ou me chama de vida Quer ser só mais um ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica A tua incerteza é minha certeza Pro meu ponto de partida Tá me amando, me usando pra ser seu Só não esquece que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar com quem quer algo sério Cê tá vacilando tanto que não tá ficando longe De eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome ou me chama de vida Quer ser só mais um ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica Não vai me chamar pelo nome ou me chama de vida Quer ser só mais um ou quer ser exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica A tua incerteza é minha certeza Pro meu ponto de partida Se é que é pra separar os homens dos meninos Se é meu cinto aqui dez Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Leve um pouco que o assunto é muito importante Aliás Leve um pouco mais que o assunto é importante demais Deixa a joelhar na sua crença Calma, espera Lá vem o pedido E vai ser de uma vez E vai ser de uma vez Um, dois, três Conta Ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um mais meus do que seus Outro bem mais seus do que meus Bebe um pouco mais E o assunto é importante demais Deixa a joelhar na sua frente Calma, espera Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Leva junto E você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Aproveita Pega ele Leva junto E você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um bem mais meus do que seus Outro bem mais seus do que meus Outro bem mais seus do que meus Outro bem mais seus do que meus Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela aparece chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? E diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Alô Atende o telefone por favor Amor O que que custa me dizer alô Alô Atende o seu amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? Me diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Alô Atende o telefone por favor Amor O que que custa me dizer alô Alô Atende o seu amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música